Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe dois convidados super especiais aqui no nosso YouTube da Nord pra gente falar sobre tokenização e ativos digitais. O novo mercado que tá aparecendo aqui hoje, com vários produtos, soluções de investimentos. Então eu trouxe pra esse papo aqui com hoje o Henrique Pocay, do Mercado Bitcoin, e também o Vitor Del Duque, que é diretor de novos negócios lá no Mercado Bitcoin. Tudo bem, pessoal? Opa, prazer, cara, tudo ótimo. Hoje eu acho que a gente vai falar sobre um assunto que muita gente nunca nem passou pela cabeça. Quando eu conversei com o Pocay sobre o que vocês estavam fazendo nesse mundo de ativos digitais, eu falei, cara, vamos marcar uma live pra você explicar isso pra todo mundo, porque não é um negócio trivial, mas explicando com um pouco de cuidado é bem fácil de entender. Porque no limite, basicamente, a ideia aqui é oferecer quase que tudo que existe no mercado de ativos tradicionais através de tokens, né, ativos digitais. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho, o pessoal de casa, se o Pocay quiser começar. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre é uma honra estar com vocês, parceiros de longa data aqui. E, pô, pra gente é um prazer. O que é essa tokenização, o que são os ativos digitais, né? Nada mais do que a gente utilizar a tecnologia blockchain dentro do mercado financeiro. Eu gosto de dizer que o mercado financeiro, ele teve três steps, né? O primeiro step, que foi a bancarização dos brasileiros, os bancos tradicionais, depois as corretoras, que vieram muito forte nesse movimento. E agora um mercado financeiro WebTree, né, que é muito mais focado em como que eu posso utilizar uma tecnologia inovadora, segura e escalável pro mundo do mercado financeiro, né? E o que é a tokenização, né? A gente pega um ativo real do mercado e a gente utiliza a tecnologia blockchain pra dar acesso de forma muito barata a quem tá entrando nesse mercado. Então, você tira vários intermediários que hoje existem em muitas estruturas no mercado financeiro e você deixa essa estrutura muito barata e que a gente tá vendendo token por R$100, por exemplo. Que dá acesso também a pessoas que têm pouco dinheiro, né? Exatamente. A ideia do... acho que fazendo uma analogia aqui, né? As empresas da Bolsa fazem IPO, o lote mínimo sem ações, então as pessoas vão no limite ter que investir ou no mercado fracionário ou comprar o lote de ações e ir multiplicado pelo preço das ações. A ideia do token, né, é que você consiga fracionar esses ativos. E aí eu tô dando o exemplo da Bolsa, mas qualquer tipo de ativo, né? Você pode tokenizar um imóvel da Faria Lima, você pode tokenizar um terreno, um recebível. Eu até queria que você contasse aí qual o espectro que a gente pode atingir, né, Duque, em termos de ativos pra gente conseguir tokenizar, né? Cara, é bem amplo, né? Você hoje consegue tokenizar qualquer coisa. A partir desse princípio, você fala, cara, o que eu quero tokenizar? O que é diferente, né? Então, assim, você pode passar pelo mundo agro, onde eu vou tokenizar uma safra de cana, tá? Então, eu chego pro agricultor, ofereço pra ele, olha só, sua safra provavelmente tá valendo lá quando você for vender um milhão. Eu te pago agora, seis meses antes, 800 mil, tokenizo a safra. Quando chegar um milhão, dou aqui esses 20% de rentabilidade pra quem acreditou na sua safra. Energia. Eu tokenizo uma fazenda de energia eólica. Então, todo recebível que vier, fica parte pro investidor que possibilitou a criação daquela fazenda. Vamos lá. Precatório. O que é bem interessante, né? Hoje, pra você ter um precatório, ou você é uma PF com muito dinheiro, uma PJ com muito dinheiro, ou um fundo, e a PF ali do dia a dia, ela não tem acesso a esse tipo de investimento, com uma rentabilidade ilegal, com uma confiança ilegal também. E a gente faz exatamente isso, a gente democratiza os investimentos. Então, a partir de R$100,00 hoje, você consegue comprar um precatório. Então, isso é bem interessante pro investidor também. Consórcio. Muita gente faz consórcio, mas não conhece o trâmite por trás do consórcio. E a gente atua nessa frente da mesma maneira que a gente atua com a safra. Eu chego pra quem comprou uma cota de consórcio e tem um dinheiro a receber, e eu vou falar assim, olha só, você vai receber daqui a 24 meses esse dinheiro. Quer receber agora com um pouquinho de deságio? Cara, aceito, tô precisando do dinheiro. Eu vou lá, compro essa cota, e esse spread entre o que eu paguei pro cara e a rentabilidade, fica pro token holder. Então, assim, você consegue fazer qualquer coisa. Você cria um ativo financeiro da maneira que você achar melhor pra você, pro investidor, pra quem tá recebendo um funding, e deixa o produto bem viável pra todos. Sim. Acho que antes da gente entrar no produto um a um, que é legal a gente falar, eu, particularmente, fiquei interessado em conhecer bastante essa parte dos ativos de consórcio. Acho que é importante a gente dar um passo atrás na questão da segurança. Enfim, blockchain é o que vocês usam como plataforma pra garantir toda essa questão. Mas e da parte contratual, né, o registro desse ativo, as garantias? Qual que é o processo até que, o processo legal até que esse ativo consiga ser efetivamente tokenizado? Cara, quer falar alguma coisa? Não, pode. Então, vamos lá. Vou te falar como funciona o processo dentro da minha empresa, tá? A gente tem um time de originação que fala com um parceiro pra ver qual o ativo que a gente vai tokenizar. Dado o ativo que ele apresentou pra gente, a gente tem uma equipe regulatória, jurídica, toda, que faz toda a análise de diligência em cima do ativo. Isso estando totalmente redondo, tudo certinho, a gente já, com tudo pronto, toda a documentação preparada, a gente passa isso pra área de estruturação, faz todo o economics do token, e aí você tokeniza, passa, você cria um smart contract, né, que a gente coloca um contrato digital que faz a representação desse ativo, ou seja, é um token lastreado, que a gente chama, né, então esse token, ele tem um contrato por trás dizendo que você tem esse direito, o direito que é representado pelo ativo real. E aí você bota isso dentro de uma blockchain pra todo mundo ter acesso, todo mundo consegue ver pelo hash, assim, é totalmente claro, não tem nada escondido, e isso causa, obviamente, uma sensação e uma verdade sobre a segurança, e aí você bota na plataforma pras pessoas comprarem e terem o direito daquele contrato. É bem simples. Sim, mas antes disso tem uma série de contratos que são físicos, né, do mundo real, e aí você digitaliza esse contrato dentro do blockchain, certo? Eu vou trazer como exemplo pra vocês o consórcio. Posso entrar em produto aqui? Claro. Porque eu acho que exemplifica bem. É um produto que a gente tá vendendo muito, é o consórcio. O que é o consórcio? Ah, é você comprar um consórcio. Não. A gente tem uma empresa do grupo, que chama Concash, essa empresa, ela é especialista em comprar cotas de consórcio com deságio, né, com desconto. Então imagina que, Breia, você foi comprar sua casa, você resolve fazer um consórcio de 10 anos de 100 mil reais. Chegou no quinto ano, pô, você não consegue mais pagar aquele consórcio. Aí você tem duas saídas. Ou você espera os 10 anos e aquilo ali vai render um índice de inflação, né, ou você vende pra alguém que fala assim, olha, Breia, me dá aqui, eu vou ter o direito à sua cota de consórcio daqui 10 anos, ou se eu tiver, pô, sorte, eu posso ainda ser contemplado nesse meio tempo, né, porque tem sorteio em consórcio. Mas, obviamente, você vai me vender com deságio, né, eu vou comprar isso mais barato. Então o que a gente faz? Essa empresa que é a ComCash, ela compra várias cotas dessas, imagina que ela compra mil cotas dessas. Então fala com o Breia, o João, o Pedro, por aí vai, e cria um pool dessas cotas. Esse pool, como a gente comprou com um deságio relativamente grande, porque essa pessoa, pô, tava querendo muito isso aí, a gente vai e junta esse pool de 5 milhões de reais, mais ou menos, e distribui por 100 reais. Então a gente tokeniza isso, a gente coloca a tecnologia blockchain aqui dentro. Pô, como que a gente garante que o que realmente tem atrás desse token é aquela cota de consórcio? A ComCash faz toda essa gestão, a ComCash que é uma empresa do grupo, faz toda essa gestão de consórcio e tem toda essa assinatura... Contratual. Contratual, sim. Fica com a ComCash. Muda a titularidade, tá? Então a cota sai do João que comprou e vai para a ComCash. E agora a gente tá fazendo isso de a fundo. Então assim, sai do João que comprou a cota e a cota fica... A titularidade muda para o fundo. Então assim, esse é o único contrato físico que eu tenho. Sim, tá? O resto é só digital. Então todo... O Smart Contract diz que, cara, a partir desse momento que eu tokenizei esse ativo que agora está com o fundo, quem comprar esse token tem o direito relativo àquele ativo. E são esses documentos que são necessários. Boa. Era isso que eu queria entender, essa primeira parte, né? Para garantir que tem realmente um contrato lá na outra parte. E aí, assim, só para a gente continuar nesse assunto dos consórcios, né? Que tipo de rentabilidade e prazo que geralmente você consegue encontrar lá e como que as pessoas fazem para encontrar esse tipo de oferta lá dentro da plataforma do mercado de compra? Legal. Vou comentar os dois últimos aqui que nós lançamos, tá? Um, a gente gosta de focar nesses consórcios em comprar de administradoras AAA, tá? De risco AAA. Por quê? Porque é para a gente evitar qualquer tipo de risco nesse processo todo. Então, e ter um crédito muito bom dentro do produto, tá? A gente tem 24 meses. Hoje, um consórcio que está dando IPCA mais 12%. Para um prazo de 24 meses. E tem uma coisa muito interessante que o imposto de renda disso, ele é isento até 35 mil no resgate por mês. Então, ou seja, se você fracionar durante um ano, dá mais de 350 mil reais. Mais de quase 400 mil reais. Se você for resgatando isso a cada mês. Então, você tem que se programar bem nesse sentido. Isento de imposto de renda ou de 35 mil a 5 milhões, 15% sobre o ganho de capital. O que, quando você compara com o mundo tradicional, pô, realmente ainda é muito bom. Além de que, pô, IPCA mais 12, acho que hoje, olhando os riscos envolvidos, as administradoras AAA, pô, eu acho que no mercado tradicional você não encontra esse tipo de produto. Então, é um produto realmente muito atrativo. Do ponto de vista financeiro, de riscos, analisando o retorno e risco. Então, a gente está vendendo bastante esse tipo de produto. O segundo são cotas de consórcio. O primeiro é quem não consegue mais pagar. Ah, tem mais uma coisa. Que nesse produto, imagina que o cotista ainda pode ser sorteado nesse meio tempo. Então, se ele foi sorteado nesse meio tempo, ao invés de... A tier explode. Então, ao invés de ser IPCA mais 12, a gente traçou um cenário otimista, que seria IPCA mais 16. E a gente está nesse cenário já próximo do otimista, porque tem os sorteios que a gente pode ser contemplado. E a gente repassa isso tudo para o token holder, que a gente chama que é quem comprou o token. Então, esse produto é muito legal. É um produto que a gente está vendendo bastante. O segundo produto, que também tem a ver com o consórcio, são de cotas que já foram contempladas. Então, se o consórcio lá de 100 mil reais, você pagou os 100 mil reais, você falou, pô, finalmente vou ter acesso ao meu 100 mil reais. E a administradora de consórcio, ela tem até seis meses para te pagar. E no geral, ela te paga em seis meses. E aí, você fala assim, pô, mas eu preciso de dinheiro agora. Então, eu estou dando um exemplo de você, mas, pô, qualquer pessoa que comprou um consórcio. E aí, o que a gente faz? A gente antecipa esse dinheiro. Fala, não, então me dá a sua cota de consórcio e eu antecipo esse dinheiro. E aí, eu tokenizo isso, essa antecipação que eu consegui obter aqui na compra. E aí, o que virou esse produto? Virou um consórcio, um produto de consórcio desagiado que a gente compra. De seis meses, que é esse prazo que eu comentei. Até seis meses, né? Acho que é interessante. Até seis meses. Até seis meses, né? Porque a administradora pode te pagar antes. Pode te pagar antes, é. E o tipo de rentabilidade que esse tipo de ativo já... Esse está dando 18% ao ano. Caramba. Cara, assim, algumas cotas, até nesse de 36 meses, a gente teve a sorte de ter uma cota contemplada no segundo dia. Então, deu 101%. Então, assim, é interessante essa dinâmica do fundo, porque, cara, você pode ter uma rentabilidade totalmente diferente da esperada, mas sempre o mínimo é aquela que eu estou te prometendo. Isso é bem legal. A surpresa, no caso, é positiva. É sempre positiva. Se tiver surpresa, é positiva, né? Se tiver surpresa, é positivo. Tem uma coisa que... A gente falou aqui sobre consórcio, né? Mas tem uma coisa que eu já vi em algumas comunicações, que são de precatórios. E é uma coisa que, puta, assim, me dá um pouco de... Eu vejo o que acontece todo ano. O governo federal adiando precatórios. E é uma coisa que, como o Vitor já tinha falado, fica muito restrito a quem está ali no meio, conhece efetivamente o dia a dia, né? Porque trabalhando no mercado financeiro, em algum momento, alguém conhecido chegou e perguntou, cara, o que você acha de comprar uns precatórios aí que me ofereceram? Então, acho que... E, assim, dado o histórico do governo, acho que é uma coisa que, pra mim, até com um certo preconceito, eu nunca gostei. Mas qual que é a ideia de ter criado um ativo digital de precatórios? Quais são os riscos diferentes do de consórcio? Cara, eu acho que a ideia é democratizar, né? Eu acho que é bem interessante isso. E também explorar um pouco da alta rentabilidade que tem no precatório. O risco, e a gente tenta diminuí-lo ao máximo, é justamente esse. Eu posso ter uma barrigada do governo, botar um pouquinho mais lá pra frente, não vou conseguir pagar agora, vou pagar depois. Pra alguns tipos de precatório, isso eu tô falando de precatório em geral, não do token, cara, vai mudar aqui o indexador, agora a gente vai renegociar a dívida, isso aqui vai ser pago de uma maneira diferente. Então, o que a gente faz do nosso lado? A gente busca os precatórios que normalmente não acontecem isso. É um alimentício que tem prioridade no pagamento, os caras estadual de um estado que, pô, de fato tem um histórico bom de pagamento. Então, assim, esse é o mínimo que a gente exige, tá? E também a gente faz um tipo de token que é pra precatório depositado, que esse é o melhor. Ou seja, o cara já saiu da mão do governo, tá no judiciário, o judiciário tá olhando os trâmites pra ver como é que vai ser pago. Às vezes demora uns seis meses, porque o nosso judiciário tem que analisar e tudo mais. Mas esse é totalmente seguro, porque você tira o risco do governo já de fazer qualquer coisa em relação àquele ativo. Então, assim, o risco é. O governo dá uma enrolada, mas, assim, pra gente, pros tokens que a gente gosta de fazer, cara, a gente não bota os precatórios que podem sofrer esse tipo de intervenção no governo, tá? Então, tenta minimizar o risco no tipo do precatório, né? Enfim, o setor. Mas também comprar com um deságio que seja razoável, se barrigar, o negócio... É, só complementando, que eu acho que é uma coisa que o Del Duque trouxe. A gente gosta de dividir... O precatório tem sete fases, né? Até, de fato, ele ser pago, né? Essa fase que o Del Duque falou, que a gente compra esse precatório. Então, tem uma diligência interna muito séria pra comprar os precatórios que já estão nas fases mais avançadas, na sexta, sétima fase, né? Então, por exemplo, o precatório a gente tem um que já tá no mercado secundário, tá? Que é um precatório que a gente comprou lá atrás. Que o governo já determinou, o dinheiro já tá na conta do governo, agora só o juiz dá o ok pra distribuir. Então, é a última fase. Então, quando você tem... Você também pega essa questão de qual é o momento que tá esse precatório, não só qual é o estado, se ele é federal, mas também qual é o momento daquele precatório, isso diminui bastante o risco, né? Outro ponto. Desculpa. Não, vai lá. Mas, cara, o ponto interessante é que a gente consegue fazer uma sexta de precatórios, né? Então, você não tá exposto ao risco de um precatório, daquele precatório ter sido o posto mais pra frente de pagamento. Então, você tem uma sexta de mais ou menos 15 precatórios pequenos ali que formam o volume que a gente gosta de tokenizar. E aí, sim, você tá exposto a um risco muito menor porque ele tá diluído. Então, a gente também monta uma sexta. Isso é interessante. Como que funciona a marcação dele? Vocês marcam na curva ou só recebe lá na frente quando o negócio paga? Ele é preço justo. Então, a gente vai fazendo a marcação pelo indexador que o ativo tá exposto. Boa. E o que é uma taxa, só pra gente ter uma referência, do que é uma taxa de um investimento como esse? Mínima, exigida e esperada, mais ou menos. A gente tem precatório de 20%, 22%. Então, fica mais ou menos nessa média aí. É o que a gente gosta de trabalhar. A gente tem um ativo hoje que, se você olhar o mercado secundário dele, que o Pocay citou, tem gente vendendo ao preço inicial. Então, ele tá dando quase... Ele tá dando 28%, um pouquinho mais, 28% ao ano, se você comprar ele pelo mercado secundário. Então, assim, o pessoal ainda não tá entendendo tão bem, o que é bom pra quem entende, mas, assim, você vai criando certas oportunidades que são únicas. Ah, acho que isso é um negócio legal até pra gente falar, né? Uma vez comprado esse token, você tem liquidez e pode negociar ele a qualquer momento, desde que haja liquidez dentro da plataforma. Perfeito. A gente, normalmente, abre pro mercado secundário depois de dois, três meses. Então, a gente mantém o primário ali durante dois, três meses pra fazer a venda efetiva do token e, a partir do terceiro mês, a gente abre pra negociação na plataforma e você fica à vontade de colocar lá a oferta que você achar interessante pra você. A gente tem um simulador, então ele te dá o preço de referência, se você quiser seguir o preço de referência à vontade, caso contrário, bota o preço que você quiser, se tiver gente pra comprar, vai liquidar a operação. Ou seja, assim, só complementando, esse mercado secundário, por mais que é um prazo pequeno, a gente tá falando de seis meses, a gente tem alguns de fluxo de pagamento que a gente tá falando de três meses, o máximo de um mês, enfim, com prazos pequenos você ainda tem a possibilidade de vender isso no secundário. E quem tá comprando tem uma possibilidade grande de olhar oportunidades no secundário. A gente tem o nosso simulador, basta você colocar ali o preço, ver o preço de referência, se você conseguir comprar abaixo do preço de referência, ele vai dar mais do que aquela rentabilidade que a gente trouxe. Que tinha contratado na hora da primária. Exatamente. Então, realmente é uma oportunidade muito legal. E o que vocês estão olhando aí como outras opções mais pra frente? A gente contou aqui um pouquinho antes da conversa que basicamente dá pra tokenizar qualquer coisa. O que vocês estão vendo aí com os próximos meses e anos um pipeline de ofertas mais voltadas pra o quê? Que vocês gostam mais aí? Cara, assim, eu vou te falar que a gente tem um apelo legal pra gente. Mercado fonográfico, então eu posso tokenizar direitos da música. Então, tem uma produtora que tem um pool de artistas lá que precisa de funding pra começar a fazer show e começar a rodar o artista. A gente tokeniza esse direito do recebimento dele no futuro. Assim como já existem fundos que compram os recebíveis de shows. Compram um plano de shows, a gente consegue fazer a mesma coisa pra esses artistas de uma maneira muito mais eficiente. Toda a parte também de imob. Então, essa parte imobiliária atrai bastante a gente pelo volume. Quando eu falo que eu vou tokenizar um empreendimento que seja multipropriedade, o VGV é muito alto. Então, eu consigo dar pro investidor, dado que eu tô passando esse fundi pra quem tá montando o empreendimento, é uma recebibilidade absurda. Então, a gente já estruturou um fundo, um token, que vai dar 30%. 30% ao ano. Então, assim, é extremamente interessante. Qual que é o prazo desse? Esses são 18 meses. Então, cara, vamos lá. É um ano e meio? Um ano e meio com 30% ao ano tá bem, bem outlier ali da rentabilidade que a gente encontra hoje no mercado. Legal. Mais algum aí que vocês acham que vai ser novidade boa que o pessoal vai gostar de fazer? Acho que de fluxo de pagamentos, né, Daldô? Que esse é um curto. Conta um pouco de fluxo de pagamentos, acho que é bem legal. O fluxo de pagamento, ele é um dos mais simples de fazer, né? Você tokeniza o direito de receber o fluxo de pagamento e ele é muito curto, então o pessoal normalmente gosta disso da plataforma e com a rentabilidade muito boa. Então, eu consigo pagar ali entre 17% a 20% e ter a rentabilidade disso no ano e o seu dinheiro voltar pra sua carteira em um mês ou dois meses e meio, mais ou menos. Isso é bem interessante, a gente já tá com alguns na plataforma. E o agro, que nem eu tinha comentado também, né? O agro, essa parte de tokenização de safra tá pra sair também. Que é basicamente você ter uma safra futura, adiantar pro produtor um valor a descontado e você receber isso lá na frente. Perfeito, exatamente. Então, eu vou pegar uma safra de cana que vale um milhão, eu tokenizo ela, passo, dou um certo deságio, mas passo o funde pro agropecuário aí, que, cara, ele vai pegar e já começar a montar uma nova fazenda. Ele já começar a investir em outra com esse dinheiro enquanto ele já tá, eu tô esperando uma rentabilidade dessa. Então, é bem legal que você fomenta um tipo de mercado também, né? Aí, no caso, assim, essa safra já tá vendida, é isso? Qual que é a segurança da garantia de que esse valor vai ser recebido lá na frente? É, tem o risco do ativo, tá? Então, assim, a gente tem que deixar até bem claro que todo tipo de token tem o seu tipo de risco, né? Então, pro agro, vai que tem uma enchente, ou tem uma praga, cara, tem o risco da safra não acontecer, mas tem o seguro por trás. E aí, o seguro vai ressarcir o token holder. É, mas o contrato que eu firmo com a pessoa que tá tomando conta da fazenda é que esse direito a partir de agora é meu. Então, eu boto o recebível no meu nome. Então, eu consigo fazer esse tipo de controle interno mesmo dentro da própria empresa, tá? Mas, de fato, tem o risco do ativo. Isso a gente não pode falar que não tem. É, esse do mercado imobiliário tem um bem interessante que a gente tá fazendo que é um empreendimento grande, que vai ter um parque aquático, vários apartamentos e por aí vai. E aí, ele tá querendo um capital pra montar o stand. Então, é o capital, geralmente, no banco que é o capital mais caro. Então, a gente consegue dar um retorno pro investidor muito agressivo aqui. E a gente tem aqui a fiança bancária. Então, por caso, tem algum problema aqui com quem tá fazendo empreendimento, a gente pode acionar a fiança bancária. Então, o banco tá garantindo aquilo e a gente repassa, obviamente, isso tudo pro token holder. Então, a gente tá buscando coisas diferentes que você não encontra, geralmente, no mercado tradicional que dá um retorno atrativo pro investidor e buscando também segurar o máximo possível os riscos com seguros, com fiança bancária e outros instrumentos. Sim. É, o que eu acho que é legal a gente falar, pessoal que tá acompanhando, é o seguinte, né? O mercado financeiro, ele, por conta da estrutura de remuneração, até mesmo o tamanho das estruturas, ele acaba fazendo, vou dar um exemplo aqui, IPO. Os bancos não vão fazer IPO de empresa pequena, porque você tem um custo gigantesco de pensar na estruturação toda do IPO e se aquele flopar, o cara gastou uma puta grana e depois não vai ter o retorno. Em compensação, se ele fizer o IPO de uma empresa muito, muito grande, ele ganha dinheiro. Então, basicamente, na bolsa, assim, você só vê empresas bilionárias, né? Então, fica muito restrita. A mesma questão pra algumas ofertas, né? De debêntures, de fundos imobiliários. Você tem um tamanho mínimo pra fazer uma oferta por conta de todos os custos de cadeia, de comissão associados, né? Então, geralmente, quem faz as grandes emissões de debêntures, a gente tá vendo algumas referências, são empresas muito grandes, emissões muito grandes e tal, né? A ideia dessa nova economia, Essa nova forma de investimento de mercados digitais é democratizar, né? Diminuir os custos de transação mesmo, né? Da emissão, da corretagem, aproximar a ponta final que é o cliente do emissor, né? E atacar novos ativos, né? Num custo e também numa segurança que o mercado digital consegue oferecer, né? Então, acho que esse é um negócio que a gente vai começar a ver cada vez mais, né? Assim, no limite, qualquer tipo de ativo financeiro, né? Você pode ter um token que vai ser ações de uma empresa, né? Você pode ter tokens que vão ser frações de um prédio, né? Você pode ter um fundo imobiliário que na verdade é um token, você vai ter direito aos rendimentos daquele prédio, né? E você não precisa ter uma laje, né? Como pessoa física, você pode ter uma fração numa laje, né? Então, fracionar isso de forma que o mercado pra pessoa física que tem pouco dinheiro, né? Consiga acessar mercados que ela não consegue acessar hoje, a não ser esses mercados tradicionais, né? Exato. E até você tinha me perguntado sobre novidades que a gente tá pra lançar. Vale falar de equity. Vale falar de equity. A gente tem uma... A parte de equity crowdfunding, a gente tá tokenizando essa parte. Então, com a edição da Resolução 88 agora, que entra em vigor dia 1º e dia 7, eu vou começar a tokenizar pequenas empresas, startups. E aí eu faço a oferta delas via token. E aí isso torna a burocracia de compra e venda muito menor. Fora que agora com a Resolução 88 também eu consigo fazer um mercado secundário disso. então a gente tá passando a tokenizar equity também, o que é extremamente interessante pelo que você acabou de falar. O custo, a efetividade do produto e tudo mais. É, um IPO pode custar 10% do tamanho da oferta, né? Então, acaba tendo um custo muito alto, né? Precisa realmente ser muito grande pra valer a pena pra alguém que saia fazer. É, comentar mais dois pontos. É, eu acho que quando a gente fala de democratização, não é só pra quem tá comprando, né? Acho que é um ponto que você trouxe. É pras pequenas e médias empresas também. Então, hoje, se você bate num grande banco, numa grande corretora, você tem sua empresa e fala, olha, quero emitir uma debênture de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, provavelmente você vai tomar um não, né? Porque o volume é pequeno. Então, a gente dá acesso também pro mercado de capitais do Brasil. Então, a gente tá mudando o mercado de capitais do Brasil. Né? E isso é muito interessante, porque tinham várias empresas desassistidas que agora passam a estar assistidas, né? E aí você tem, não só na ponta da originação, que a gente chama, que é sentar com essas empresas e estruturar esse tipo de produto, como na parte da distribuição, que é o pequeno e médio investidor conseguindo dar funding pra esse tipo de empresa, né? Isso é muito legal. Se você deu o exemplo de custos de IPO, tem de fundos também, né? Pra você estruturar um fundo, você tem a taxa de gestão, que eu acho que a gente conhece, pode ter uns fundos, por exemplo, 2,20 de performance, né? Então, aqui não tem esse tipo de taxa, né? E essa taxa, por que é 2,20? Você tem o gestor, você tem o distribuidor, você tem o custo diante, você tem o administrador. Então, você tem várias camadas ali que todo mundo precisa ser remunerado um pouco, né? Então, aqui você tem uma segurança muito interessante de uma forma muito eficiente, né? Então, essa é a proposta da nova economia digital. Mas, então, agora vamos pra prática. Se alguém quiser comprar algum tipo de ativo digital, ele abre conta exatamente como ele abre conta no mercado do Bitcoin? É isso. É super fácil, assim. Você consegue abrir sua conta em menos de 5 minutos. É bem tranquilo. Faz um Pix pra colocar o dinheiro dentro da sua conta logo em seguida. Então, já é aprovado na hora. Você vai ver aquele dinheiro. Ah, fiz um Pix lá de mil reais, por exemplo. Você já vai ver aquele dinheiro. Vai lá no menu, né? Digital Assets. E ali tem todo detalhe de todos os ativos que a gente tem disponíveis. Todos esses que a gente falou tem lá uma lâmina explicando exatamente prazo, remuneração, preço, etc. O simulador, enfim. Tem tudo lá. O fluxo de pagamento, enfim. E se tiver qualquer dúvida, nosso time de atendimento também é muito eficiente. Pode entrar em contato. Mas tem muita informação, tem muito conteúdo, tem simulador, enfim. É legal pra se divertir um pouquinho lá no site. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esses dois especialistas aqui porque quando eu conversei com o Pokai, eu falei, meu, isso aqui é muito legal. As pessoas precisam entender o que está acontecendo agora. Precisam ter noção de como isso pode revolucionar o mercado aqui pra frente. Pode fazer parte de uma parcela, começar com uma parcela pequena da tua carteira até que você ganhe confiança. Mas eu vejo isso como um futuro. O mercado tradicional está muito ainda baseado na Bolsa, na CETIP, nas grandes corretoras e tal. E existe um mundo descentralizado, tão seguro, com ativos diferentes ou até mesmo os mesmos ativos onde você tem custo de transação e acesso muito menor. Então, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a presença dos dois aqui. Foi um papo muito esclarecedor e deixar aqui os links pra quem quiser acompanhar essas ofertas com o link do mercado Bitcoin pra Biconta e tudo mais. até a próxima. Não esqueçam de dar o like e seguir o canal. Valeu!